Primeira coisa, o que tu acha dos nomes de Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus numa Copa do Mundo? São os nomes brasileiros na Copa e o Luca é colorado assim como eu e nós dois não temos boas lembranças de ambos os nomes devido àquela reta final do Brasileirão 2020. Eu sinceramente não consigo ouvir o nome do Wilton Pereira Sampaio, eu sei que é uma situação pra ti como árbitro, sabe como é que o torcedor se sente, mas o que tu acha desses dois nomes? Tu acha primeiro que seriam os mais adequados ou talvez poderemos buscar outros nomes? O terceiro nome poderia acontecer e seria o do Daronco, mas não sei o que aconteceu no processo que definiram os dois como os principais e os postulantes pra ir pra Copa do Mundo e agora confirmados. O Wilton eu tenho as minhas restrições com relação a, principalmente no jogo aqui no Beira Rio, que ele marcou uma penalidade de maneira correta, aí se escondeu atrás do VAR, voltou atrás e deu, né, tiro livre indireto a favor do Corinthians. Então, o cara tá dentro da jogada, tem a interpretação toda dele, toma a decisão e aí terceiriza a decisão. Numa Copa do Mundo, cara, é uma cagada dessas aí e o cara vai embora, sabe? E um cara que vai, que tá pitando a mais, o Wilton, a gente, desde 2007, cara, tem 17 anos de arbitragem profissional. Não pode cometer esse tipo de erro. Não pode cometer esse tipo de erro. O Rafael Claus tem aquele jogo também do Flamengo e Inter, né, da expulsão do Rodinei lá, que, inclusive, o Felipe Luiz põe as mãos na cabeça, cara, todo mundo viu que foi sem querer. E outra, tu nem falta tinha marcado. E, de uma hora pra outra, tu puxou um cartão vermelho, sabe, num lance extremamente acidental. Então, esses erros cometidos e tão importantes, se fosse num processo de avaliação, descartaria os dois. Descartaria os dois. Mas, como há um déficit também com relação à arbitragem, se for falar hoje em árbitro FIFA, tu vai lembrar do Rafael Claus, do Wilton Pereira Sampaio, do Daronco e do Luiz Flávio, que vem numa decrescente total nos últimos jogos, sabe? Então, tem... e são dez nomes, viu? São dez nomes. Os outros seis nomes nem se cogita a possibilidade. Então, também, há uma carência muito grande de árbitros referenciais no nosso país. E tudo vem em virtude daquilo que eu falei lá no início, do processo de elitização, da exigência cada vez maior, tem que ter nível superior, tem que dominar um outro idioma, tem que passar no teste físico. Como é que o cara, fazendo tudo isso, não vai ser profissional, vai ser amador? Tem que ser profissional. Tchau. Tchau. Tchau.